Olá pessoal, hoje mostraremos neste vídeo mais 18 plantas para abelhas indígenas. Bom aprendizado! 18 plantas para abelhas indígenas Floração, Sudeste, Brasil Primavera Néctar e Pólen Floração, Primavera, Verão Planta do Tabaco, Fumo Néctar, Pólen e Resina Floração, Ano Todo Flor do Guarujá, Xanana Pólen Floração, Ano Todo Oficial de Sala Néctar e Pólen Floração, Ano Todo Planta Insulina Planta Insulina Néctar Floração, Verão Floração, Verão Flamboyant de Jardim Néctar e Pólen Néctar e Pólen Néctar e Pólen Floração, Ano Todo Floração, Ano Todo Floração, Ano Todo Romanzeira Nectar Poly Floração Verão Erva de Andorinha Nectar e Poly Floração Ano todo Amor agarradinho Nectar e Poly Floração Primavera e Verão Picão Amarelo Nectar e Poly Floração Ano todo Cacto Palma Doce Nectar e Poly Floração Ano todo Tenta Nectar e Poly Floração Ano todo Batata do Inferno Nectar e Poly Floração Ano todo X-Oil Poly Floração, ano todo Mourissi Pólen e óleo floral Floração, verão Folha de prata Néctar e pólen Floração, verão Lanterneira Pólen e óleo floral Floração, verão e outono Emília Pincel de estudante Pólen Pólen Floração, ano todo Floração, verão e outono 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 Floração, verão e outono